Bom dia pra você que acompanha as nossas redes sociais, manhã de festa aqui no centro da cidade. Estamos no Filé Cabelereiro, completando 25 anos de ampere, 25 anos de atuação. E hoje tem uma festa super legal, Filé Cabelereiro que fica aqui na rua Maringá, próximo à prefeitura. E a gente vai entrar aqui pra conversar um pouquinho com o Filé e também pra ver essa super festa que tá acontecendo nesta manhã. Tem os salgadinhos aqui, né? E tem também os clientes aqui do Filé Cabelereiros. E a gente vai conversar aqui com o nosso amigo Filé. Já tá aqui trabalhando, 25 anos Filé, de trabalho. Bom dia, parabéns por essa data. Beleza, Júlio César, obrigado. Quero agradecer ao pessoal que estão chegando e vão vir mais hoje, né? E todos os clientes e amigos que vão vir, né, Júlio? Graças a Deus, 25 anos, o ampere foi bem colhido aí. Estamos tranquilos. Bom, o Filé, ele começou ali perto do Banco Itaú, né? Itaú em 98, 16 de março de 98. É isso aí. E hoje completando 25 anos de ampere? 25 anos, estamos aí. Dias atrás, teve que passar aí pra uma cirurgia, teve que ficar meio de molho, né? É, deu cinco meses. 11 de novembro foi o dia, temos aí, até agora. Bom, e essa festa hoje aí é só convidar o pessoal, né? Tem um salgadinho, tem um chope. Tá aí tudo aí, estamos esperando o povo. Fica à vontade. Certo, então. E aí, né, já aí trabalhando, cortando o cabelo da piazada. É só chegar aqui no Filé, né? Só no Filé. Beleza. E aí, né, a gente também tem música ao vivo. Tem aí o seu Arno, tem aí o seu Sérgio e tem o mascotinho também aqui nessa super festa aí que tá acontecendo hoje, nessa quinta-feira aqui no Filé Cabelereiros. Como a gente disse, 25 anos de ampere. O Filé Cabelereiros que fica aqui no centro da cidade, na Maringá, próximo à prefeitura. É só vir pra cá, uma super festa. Tem salgadinho, tem chope, é claro. Tem você com amizade aí com o Filé Cabelereiros. 25 anos de ampere.